E aí pessoal, tudo bem com vocês? Leozinho do Novo aqui é a Gainara novamente pra mais um React Se você gostou de React, se inscreve no canal, ativa as notificações Deixa o like Desmaratonando Rampage Destruição total, não tô ligado de nada O que é o Rampage Nada, 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 mas vocês me pediram muito pra mim reagir E eu vou reagir, então Só vamos, amo esse canal Lindo, já terminei de reagir Ao Desmaratonando Kong Pra você que tá vendo aí, vai sair essa semana Eu garanto pra você que vai sair essa semana O Desmaratonando Kong Que eu já vi o 6 e o 7 que tá faltando E é nóis, mano, vamos ver aqui 3, 2, 1, foi Em 2013 tivemos Pacific Rim Um filmão que mostrava robôs gigantes lutando com monstros igualmente gigantes Foi incrível demais Caralho Depois, em 2014 tivemos o retorno do Rei dos Monstros E um filme sombrio Mas esse filme é muito bom Foi também demais E ainda introduziu personagem para toda uma nova geração Aí, em 2017 Kong Foi lançado Kong Ilha da Caveira Filma um esse que provou que o gorilão da Ilha da Caveira ainda era extremamente popular E ainda enlouqueceu os fãs mais devotos da franquia de Godzilla Porque o pós-crédito mostrava que nos próximos filmes Teríamos a presença de Mofra, Rodan e Kingdora Então assim, época boa pra qualquer fã de filmes de monstros gigantes Mas do nada, anunciaram que ia rolar a adaptação do jogo Rampage Pra quem não conhece, é um jogo bastante simples Escolha entre um gorilão chamado George Um lobo chamado Ralph Ou um lagartão chamado Lizzie E destrua toda uma cidade subindo nos prédios e comendo as pessoas Pra recuperar sua vida caso necessário Claramente, um jogo que foi inspirado em fios de monstros gigantes Como King Kong e Godzilla Caralho 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 Vou botar na minha playlist aqui, ó, dos vídeos que ele já falou pra nós, tem dois que eu não botei na minha playlist, pera, vou botar aqui, Rampage, Rampage, olha a minha playlist, Rampage de filme, já botei Rampage, Rampage, e Jogador Número 1, pronto, esses são os filmes que eu já vi, o, 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 do, é do Bok, mano, eu tô ligado não o nome dele não, é difícil pra galera, eu nunca lembro não, mas tipo, ele já falou que eu, me chamou a atenção, foi esse, e eu vou ver, mas qual a história dessa adaptação cinematográfica de um jogo que literalmente não tem história, bem, começamos numa estação espacial, onde uma companhia chamada, companhia malvada, está desenvolvendo uma substância que modificou geneticamente um ratinho que era usado como cobaia, o rato mutou, e agora virou um monstrão, o que por sinal, esse rato supostamente aparece no jogo, e ele se chama Larry, qual é Larry, beleza? A estação espacial começa a explodir, e uma tripulante tenta fugir com os recipientes que possuem a tal substância, mas o Mickey Mouse do inferno trinca o vidro da cápsula de fuga da tripulante, e assim que ela consegue escapar da estação, a cápsula explode, e os três recipientes que ela conseguiu resgatar, caem na atmosfera terrestre, depois disso, conhecemos o elenco do filme, que é o The Rock e o resto. Eu sei que o personagem do The Rock é o outro, filha da puta, mano, é o The Rock e o resto. Nome, mas eu vou facilitar a minha vida e só chamar ele de The Rock. Seu personagem é um especialista em primatas, e adivinha só, ele se comunica com os gorilas por língua de sinal. Que foda. Sério? Depois de Planeta dos Macacos à origem, agora todo macaco precisa aprender a falar língua de sinais? Ah, não tem ele... Ao menos o Jordan. Ele não fala com a boca, né, velho? Tu queria o que também? Já é mais evoluído e sabe fazer isso. Eu admito que quando eu vi o filme, eu fui super pego de surpresa nessa hora, e eu me acabei de rir. O que, por sinal, eu acho o máximo a relação do The Rock com o George. É fofo os dois interagindo, e só me faz querer ter um gorila algum dia. Ah, não, pensar melhor. Deixa eu falar. Mas é, George rapidamente deixa de ser fofo, porque um dos recipientes que estavam na Estação Espacial caiu no seu santuário. Liberando um gás verde na sua cara, que o faz soltar um rugidão, indicando que ele está putaço. Outro recipiente cai numa floresta e solta o mesmo gás, só que num lobo. E o último recipiente cai num pântano e é comido por um crocodilo. O gás faz com que George cresça pra caramba. Que foda, mano! É o lobo, George e a Lizzy, né? O lobo não lembro, não. O que resulta nele matando um urso pardo no santuário, o então maior predador terrestre do planeta. É engraçado, pensei que era o Thomas. The Rock é enviado pra ver qual é a treta da vez, e ele se assusta com o tamanho de George, da mesma forma que eu me assusto com o tamanho dos braços dele. George é enviado para um laboratório para ser monitorado, porém, durante a explicação da cientista que diz saber quais são os planos da corporação maléfica, o mamacão albino consegue escapar. E adivinha só, o lobo que foi atingido pelo gás também fica ridiculamente gigante e começa a devorar alguns mercenários contratados pela corporação malada. Pra um filme que eu jurava que ia ser incrivelmente tosco, esse lobo, no caso o Ralph, é ridiculamente assustador. A cena do lobo que foi atingido pelo gás é absurdamente foda pra caralho. E mais incrível ainda, é ele devorando o mercenário que eu tinha certeza que tinha um nome legal pra caramba, mas eu me refiro a ele como o cara que foi comido pelo lobo no filme do Rampage. Ralph e George se juntam e começam a se mover em direção a Chicago, onde estão sendo atraídos por um sinal que está sendo emanado do prédio da corporação maléfica. E no meio da sua jornada até a cidade, é explosão atrás de explosão, porrada atrás de porrada, coisa que todo fã de filme de monstro gigante gosta. O exército é enviado pra tentar parar os dois. Mas se você já está acostumado com esse tipo de filme, você sabe o que acontece. O exército não faz nada. Nada funciona como de costume. Mas ainda assim, continua sendo maneiro pra caramba assistir os dois monstros trucidando tudo que tem pela frente. E quando eles chegam até a cidade, as coisas só melhoram. A destruição é espetacular. E conseguimos ver tudo perfeitamente, porque ao contato de muitos filmes de monstros gigantes na época, onde toda a ação acontecia de noite, tudo aqui é mostrado em plena luz do dia. Ai, caralho, cachorro. Eu me acabei de rir nessa hora. Tadinho do dog. Ralph é tão desgraçado que na cidade a gente descobre que ele pode lançar espinhos nos oponentes, conseguindo derrubar até mesmo um helicóptero. Ah, é. Ele voa também. Por sinal, eu adoro a ação do do dog quando ele diz, Claro que o lobo voa. Porque realmente, monstros gigantes são sempre sucumbidos de surpresas. Quando eu vi esse filme no cinema, eu tava curtindo tudo até então. Mas pra melhorar as coisas, de repente, sem aviso prévio... Puta que pariu! Mano, que criatura foque! Desculpa, mas não tem outra forma de descrever. Caralho, mano. Óbvio que um filmão de monstros gigantes desse tinha que ter um lagartão gigante semelhante ao Godzilla. Caralho, mano. Apesar de que esse bicho me lembra mais o Angrius do que o Godzilla, sabe? Os espinhos nas costas. Mas enfim, claro que o exército continua a tentar parar os bichões, mas nada funciona. E cara, sério, as cenas dos monstros nesse filme são simplesmente incríveis demais. É o George. Eu já vou adivinhar o final. O George, ele vai, como ele já tem um ali, a ligação com o The Rock, ele vai ajudar o The Rock e vai vencer as outras duas. Vai vendo. Eu já vi um filme de monstro. George destrói a antena que estava atraindo os monstros até a cidade e o The Rock coloca um soro na bolsa da vilã do filme, que vai deixar o George mais dócil e cooperativo como antes. Mas por que ele coloca na bolsa da vilã em vez de dar pro... Ah, sim, porque George comia a vilã fazendo uma clara referência ao jogo original. Caralho! Caralho, que foda, mano. E pra mim, é algo muito mais sincero de se gritar numa situação como essa. Do caralho? A pressão maléfica é derrubado pelos monstros, novamente fazendo referência ao jogo clássico, onde você tem que basicamente derrubar prédios. O The Rock se certifica de que o George está de volta ao normal. E assim que ele tem essa confirmação, ele manda o Mamá Calbino socar o Ralph e o Lizzie até a morte. Falei, falei. E é uma luta brutal. É demais. Eu gritei e aplaudi pra caramba no cinema. Mano, o fatality que o Lizzie dá no Ralph. Tá que pariu, maluco. Ele arranca a cabeça do lobão e ainda devora ela. Caralho. Não apenas é uma luta insana, mas como é emocionante também. George começa a perder a luta, sendo até mesmo perfurado por um canudo de metal de um prédio destruído. Caralho. Mas simplesmente o Mamá Calbino crava o canudo de metal no olho do jacadilo do inferno. E é isso aí. Tchau, Lizzie. Caralho. A luta termina com o George caído, todo ferido, pra morrer. Mas quando menos se espera, George dá um sinal de vida. E que sinal, hein? Não tem um Mamá Calbino no dedo do meio. Caralho, que foda. E é basicamente isso. Nosso amigão Albino começa a salvar a população enquanto a câmera abre, mostrando toda a devastação causada pelos monstros. Muito bom, mano. Conclusão, eu saí absurdamente satisfeito no cinema com o McAfee pela primeira vez. Essa talvez seja a melhor adaptação de um jogo pro cinema. E além disso, esse consegue ser um dos filmes de monstros gigantes atuais mais divertidos que eu já vi na minha vida. A história é uma doideira como os clássicos filmes de Godzilla. Os efeitos especiais são extremamente bem feitos e bem realistas nível King Kong de 2005. Todos os monstros são descolados e criativos. E principalmente esse filme saciou a minha sede de ver uma versão moderna do Filho do Kong. Mesmo esse filme não tendo nenhuma conexão com os filmes de King Kong e muito menos com os filmes do Monstaverse. Ele é um filme solo. E surpreendentemente, eu que não era muito fã do The Rock, adorei ele nesse filme. Mas não só ele. Eu me diverti com a maioria dos humanos desse filme. E eu só queria apontar mais uma vez que eu acho a relação do The Rock com o George muito fofa. E definitivamente a melhor coisa desse filme é o George dando o dedo no meio. É simplesmente hilário. Fica aí minha recomendação se você quiser ver um excelente filme de monstros gigantes. Já notei, já notei. Principalmente se você gosta de gorilas gigantes. Gosto. Apenas assista o Rampage. É batata. Mas e você que já assistiu? Curtiu o filme? Qual foi seu monstrão favorito? E qual foi seu momento favorito do filmão? Diga aí nos comentários abaixo. Tô fora. Fica aí o nosso agradecimento especial a... Ah mano, valeu, tá ligado? Valeu também pra quem me recomendou esse vídeo. Caralho, muito bom. Foi um dos melhores maratonantes que eu já vi. Gostei pra caralho. E é nóis, mano. Espero que vocês tenham gostado. Nos comentários me recomendem vídeos. Tamo junto. Valeu, falou. E é nóis. Tchau.